No Supremo, começaram a ser julgados mais 15 réus acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Pela primeira vez desde o início dos julgamentos, o ministro e relator dos casos, Alexandre de Moraes, votou pela absolvição de um dos denunciados. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e absolveu, por falta de provas, Geraldo da Silva, morador de rua, que foi preso perto do Congresso Nacional no dia dos ataques. A PGR aceitou o argumento da defesa de que, no momento do tumulto, Geraldo se viu cercado por vândalos que chegaram a agredi-lo, mas não participou dos atos. Em seu depoimento, o morador de rua disse que foi a esplanada para ver o que estava acontecendo e acabou detido. Geraldo ficou preso durante 11 meses na Papuda, mas conseguiu liberdade condicional depois de apelo da Procuradoria-Geral da República. Quanto aos outros 14 réus que estão sendo julgados no plenário virtual, Moraes votou pela condenação, com penas que variam de 11 a 17 anos de prisão. Todos foram denunciados pela PGR por cinco crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira, muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Mais um bloco de julgamento no STF, julgamento virtual, com 15 réus acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro, o que chama a atenção o caso desse morador de rua, Geraldo da Silva, que ficou preso durante 11 meses, Alexandre. Esse é um tempo que não volta mais. Agora foi absolvido pelo ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento em bloco. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Pioto e Carlo. Boa noite a vocês. É um prazer mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês, aprendendo com vocês. Olha, é o modelo, é o retrato de julgamentos digitais, à distância, sem a presença do advogado, no olho no olho. E coletivamente, prisão coletiva, pré-condenação, ele foi condenado previamente há 11 anos de presídio na Papuda. Imagina, desculpem, 11 meses. Imagina 11 meses na Papuda que efeito terá causado nesse morador de rua. Ele está pagando pelo crime de curiosidade. Ele foi lá dar uma olhada no movimento. O movimento estava grande, ele foi lá olhar. Aí foi preso também. Não estava armado, não estava conspirando, não é terrorista, não quebrou nada, não quebrou o relógio, não forçou a entrada do Palácio do Planalto. Ninguém sabe como entraram até hoje. Eu converso com os maiores especialistas de segurança de autoridades e de palácios, não só do Brasil, e eles me dizem que é inexplicável. É inexplicável a entrada no Palácio do Planalto. No Congresso Nacional já é mais fácil, não é a primeira vez que fizeram quebra-quebra ainda maior. Em outra ocasião, aquele movimento dos trabalhadores, alguma coisa de sem terra, alguma coisa assim, conduzido por aquele senhor Maranhão, lá de Pernambuco, que aliás já morreu. E outros, invasão de ministério, isso é quase comum aqui em Brasília, eu já vi muitas, com fogo inclusive. Mas, enfim, o Geraldo ficou 11 meses no presídio da Papuda. E agora, qual é a compensação para ele? Vamos indenizá-lo, nós com os nossos impostos, é que vamos indenizá-lo. Porque essa indenização não é personalizada pelo responsável pela prisão dele. A responsabilidade, assim, é uma coisa também diluída que ninguém sabe. Aí, vamos cobrar de todos que estavam envolvidos na operação, porque estão cobrando de todos que estavam envolvidos na manifestação, lá na frente dos três poderes. É incrível. Eu imagino que daria um filme, daria um livro, uma história, para ser contada no mundo, para ser oferecido a alguém que quer ser o novo Franz Kafka e fazer um livro sobre esse morador de rua contando a vida do Geraldo e até onde chegou. Agora é absolvido. Será que é absolvido mesmo? Eu acho que devia ser tudo anulado. Um pedido formal de desculpas do presidente da República, talvez, dos chefes dos três poderes. E aí a gente paga a indenização. Adalberto Pioto, muito boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, então, votou para condenar, em relação aos 14 réus, com penas variando de 11 a 17 anos de prisão, e absolveu, então, Geraldo da Silva, ele como morador de rua, que estava no dia dos atos do 8 de janeiro. Como disse o Alexandre, foi dar uma olhada e acabou preso por 11 meses. Quero trazer aqui, o Isaías se manifestou no nosso chat, disse o seguinte, que justiça é essa, que uma pessoa inocente passa 11 meses atrás das grades para ter reconhecido que nada fez. Boa noite. A pergunta é isso, não é uma tortura de Estado? Porque é um inocente, reconhecido agora, né? Paula, boa noite. Alexandre Garcia, querido, seja bem-vindo. Boa noite a você. Ana Paula, bem-vinda novamente. Calo Cauti a todos vocês que nos acompanham. Dá para modular os tipos de tortura de Estado. Nós estamos falando de um inocente que, como o Alexandre Garcia já fez menção, cabe ser indenizado. Mas só a indenização resolve parte do problema dele, porque o efeito psicológico de alguém que não fez para estar numa cadeia, para cumprir uma pena, porque acabou ser uma pena, 11 meses ali. Qual é o tamanho disso? É difícil mensurar esse tipo de coisa. Daí que é muito difícil, inclusive, calcular uma indenização. Mas que tem direito, tem. Deveria também receber, eu me junto ao Alexandre, um pedido de desculpas do governo brasileiro, do presidente da República, inclusive, que tem apoiado, inclusive, essas decisões todas do Supremo. Mas vamos só buscar aqui o remédio, ou pelo menos o que deveria ter sido feito para evitar, obviamente, um efeito colateral danoso como este. Está na Constituição. Se a Constituição tivesse sido seguida, a gente teria resolvido não só uma série de problemas, que, por acaso, teremos outros, geral da Silva. Tem vários outros que foram presos em que você não consegue comprovar absolutamente nada, sem contar o fato de que manifestação é manifestação, por mais grave que seja, e a outra é depredação objetiva. Tudo isso poderia ter sido apurado. Se a gente tivesse visto, por exemplo, as imagens do Ministério da Justiça, se as Forças de Segurança Nacional tivessem sido colocadas prontamente no exercício para proteger os prédios dos três poderes, se a gente tivesse, por exemplo, uma atuação mais clara do GSI, coisa que parece que não aconteceu, se a gente tivesse a CPI que tivesse investigado e não feito o que fez, a CPMI, no caso, a Comissão Parlamentar Mista. Mas vamos buscar o remédio. O remédio estava, por exemplo, nessas pessoas todas passarem pela primeira instância numa audiência de custódia. Essa ferramenta que tem no Brasil, em que um juiz, obviamente que não é soberbado como apenas o ministro Alexandre de Moraes, um juiz de primeira instância olharia para o caso, todos esses mil e poucos, quase mil e quinhentas pessoas foram presas, elas estariam dispersas por várias cortes de justiça no país, de primeira instância, porque eles não têm foro de prerrogativa de função para estarem sendo julgados no Supremo. Isso aconteceria, muito provavelmente o juiz relaxaria a prisão, se a prisão não aconteceria, responderia em liberdade, haveria recurso, representação de advogado, até provar que não, essa pessoa nem participou disso. Então, não haveria prisão, não haveria 11 meses na papuda, não haveria necessidade, por exemplo, de se fazer hoje uma indenização e o Estado ter que pedir desculpas ao Geraldo da Silva, como provavelmente terá que pedir desculpas para muito mais gente. Agora, tudo isso foi atropelado, e atropelado justamente pela corte que deveria zelar, cuidar da Constituição. Aí nós todos, brasileiros, estamos aqui pedindo desculpas ao Geraldo da Silva, embora nós, brasileiros todos, não tenhamos culpa por isso, porque a decisão não foi de nenhum dos nossos, de todos nós brasileiros, foi do Supremo Tribunal Federal, nessa série de processos todos atropelados. Você fez menção agora há pouco, Paula, de novo, pelo virtual. Não vai ter julgamento ali. Eu já contei aqui, eu fui processado no começo de carreira, pelo crime de imprensa, pela lei de imprensa, fui absolvido, é verdade, e por uma lei que vinha da época, lá de 67, se não me engano, eu tive todo o acesso à defesa. Primeira audiência, tentativa de acordo, representação por um advogado. Hoje, na democracia brasileira de 2024, essas pessoas não estão tendo o que eu tive numa lei que já foi extinta, porque se chamava de entulho da ditadura. Veja só. Pois é, Piotr, e talvez Cléreston da Cunha não tivesse morrido. O principal. Pois é. Carlo Caut, muito boa noite, seja bem-vindo, Caut. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, parabéns pelo Dia das Mulheres, parabéns aos nossos assinantes e ao nosso público, às mulheres que assistem e assinam a revista Oeste. Boa noite, Piotr, boa noite ao mestre Alexandre Garcia. Pois é, é um absurdo sem tamanho o que aconteceu e que está acontecendo com os presos da Papuda, muitos dos quais sequer estavam em Brasília naquele dia, e o caso desse morador de rua que foi, cujo voto, né, do Almeida Alexandre de Moraes, demonstra que muita gente como ele não tinha nada a ver com o que ocorreu naquele fatídico 8 de janeiro. É uma afronta para a democracia, para o Estado de Direito e para a justiça brasileira. Essas páginas que estão sendo escritas pelo Supremo Tribunal Federal serão lembradas como páginas vergonhosas da sua história, porque a liberdade dessas pessoas que estão sendo violadas, elas estão sendo presas por meses, 11 meses presos. Quem vai devolver esse tempo para essa pessoa não tem um pagamento de uma indenização que consiga pagar, consiga, vamos dizer assim, fazer passar essa dor que essa pessoa passou 11 meses na Papuda. Então, que o exemplo desse morador de rua sirva para que o Supremo reveja várias decisões, reanalise o que está sendo feito com os presos, alguns dos presos, é claro que parte deles, evidentemente, foram, se envolveram em atos de depredação e eles devem pagar por seus atos. Ninguém aqui está defendendo pessoas que destruíram, de fato, que invadiram, que destruíram bens públicos, mas tudo tem que ser feito como a lei prevê. A individualização da pena deve ser respeitada. Não podem haver casos como ocorreu exatamente um ano atrás, no dia 8 de março de 2023, quando o ministro Alexandre de Moraes, em um ato de, abre aspas, bondade, fechar aspas, liberou mulheres que estavam envolvidas nos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Ou seja, a lei tem que voltar a imperar em todos os casos viciais. E, só terminando, o que aconteceu com o capitão, o Espírito Santo, o deputado estadual do Espírito Santo, era que foi liberado após uma prova de força de fato da Assembleia Exativa do Espírito Santo, que mostrou para o Supremo Tribunal Federal, que não tem medo, que não tem medo de dar decisões monocráticas de um ministro, eu acho que foi o começo da mudança. O começo da mudança daquilo que poderá acontecer nos próximos meses, e que tomara que este ato de coragem seja acatado, seja replicado, sirva de inspiração para outras Assembleias, e, quem sabe, para o Congresso Nacional, para que seja restabelecida a lei, a ordem e a justiça nesse país. Ana, o pessoal aqui no chat está lembrando sobre a anistia, né? Há cinco projetos de lei tramitando aí no Congresso, pedindo a anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. Existe, inclusive, uma consulta pública disponível no site do Senado. Nós vamos, inclusive, exibir e publicar aqui no nosso chat. Esse link para você também votar, a gente está exibindo na tela neste momento. Então, a pergunta é simples, você apoia essa proposição? Sim, 522.424, e não, 528.505 votos. Até o momento, essa é uma consulta pública, em razão desse projeto de lei 5064, que é de autoria aí do senador Hamilton Mourão, mas há outros que estão tramitando no Congresso, pedindo a anistia dos condenados em relação aos crimes de golpe de Estado, e também de abolição do Estado Democrático de Direito. Ana. Então, Paula, e alguns pontos interessantes aqui sobre esse assunto que eu estava anotando enquanto os meus parceiros estavam falando. No ano passado, em julho do ano passado, não sei se vocês lembram da determinação do ministro Alexandre de Moraes de proibir remoções forçadas de pessoas em situação de rua. E foi exatamente o que ele fez. Não apenas removeu de maneira forçada, injusta e inconstitucional, mas torturou, colocou uma pessoa sob uma tortura durante 11 meses, e agora será que vamos ouvir o ministro Gilmar Mendes falando sobre tortura, a tortura do Estado, a tortura física, a tortura psicológica, ou deixa para lá, a gente errou, agora vira a página, segue o jogo, perdeu o mané. Qual será a posição do Supremo Tribunal Federal diante disso, dessa atrocidade? Quantos erros existem como esse? Quantos? Porque o 6 de janeiro, o 8 de janeiro foi julgado em lotes, como animais, como bichos. Lote de 50, lote de 30, solta 15, condena mais 31. como nós vamos achar possíveis erros se não há a individualização dos julgamentos, dos inquéritos, das investigações, dos processos, as próprias imagens das câmeras que desapareceram, essas imagens, ajudariam quantas pessoas para mostrar que, assim como o morador de rua chegou ali por curiosidade, quantas pessoas entraram nos prédios se escondendo, tentando se proteger do vandalismo, da bagunça, da violência que estava lá fora. Gente que, inclusive, já foi condenada há mais de 13, 14 anos por estar dentro do prédio, se escondendo do que estava acontecendo lá fora. E aí, Paula, até quando nós veremos e continuaremos falando sobre esses julgamentos apaixonados, inflamados por tanto ódio, por tanta politização por parte da corte mais alta e mais importante do Brasil? Os detalhes dos processos não são levados em consideração? a relevância de tudo que aconteceu no 8 de janeiro não é colocado como ponto principal na individualização dos processos, no respeito ao devido processo legal? E Alexandre de Moraes prende, julga, solta, muda de ideia, a desculpa foi um erro, mas ele não era uma das vítimas? não havia um plano mirabolante para enforcar Alexandre de Moraes em praça pública, depois esconder o seu corpo não sei onde? E mesmo assim ele continua envolvido de cabeça nesses inquéritos, nesses julgamentos e condenações? E para finalizar, Paula, onde está o ministro dos direitos humanos? Porque se o Lula vai pedir desculpas ou não a esse morador de rua? A gente sabe que não, que o Lula só pede desculpa para terrorista. Mas e o ministro dos direitos humanos? Vai se manifestar em relação a essa atrocidade contra um inocente e um morador de rua?